Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. E claro, se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Cleverson, eu sou biólogo. E aqui no meu canal eu sempre trago conteúdos na natureza, falando dos animais, das plantas em geral. Mas hoje, se você já está aqui no canal, inscrito, eu já agradeço no fundo do coração. E se você está chegando agora, inscreva-se e capricha no like com o sininho ativado. E o quadro de hoje são o que? Novas espécies. Porque quem já está aqui no canal sabe que eu criei esse quadro já tem um tempo. E esse já deve ser o quarto episódio, já perdi a conta. Mas hoje, vamos vir, vamos a uma aventura dentro de um museu. Que é a notícia seguinte. Eu encontrei essa notícia no Instagram. Que é um inseto de 40 bilhões de euros. Você ficou curioso, jovem gafanhoto? Vem comigo nesse vídeo e vamos descobrir. Muito bem. Então, a notícia é a seguinte. Nova espécie de inseto de 40 milhões de anos, esquecida, em museu, é descoberta. Mas como assim? Você deve estar se perguntando, jovem gafanhoto. Uma espécie que estava no museu e foi descoberta, mas só que estava esquecida? Que história é essa? Calma, calma. Não criamos pânico, meus jovens amigos. Vamos ler primeiro a notícia e depois eu vou explicar de uma maneira geral. Por que que isso acontece? Muito bem. Primeiro, o perfil que eu achei. Essa notícia é o perfil do Instagram, do Aventuras na História. Vou deixar o link do perfil na descrição. Então, vamos lá. Começa assim. Pode você ver. Primeiro, a foto, claro, do inseto, parece, para mim, parece um pernilão gigante dentro do âmbar. Eu só achei essa foto, não achei outra. Se eu achar outra, eu coloco aí no vídeo para vocês verem. E a notícia é a seguinte. Na década de 1960, o colecionador dinamarquês, C.V. Henningsen, Henningsen, esses nomes complicados, não sei se eu citei o nome dele certo. Henningsen, acho que é mais ou menos isso, encontrou um raro âmbar, então é um âmbar, não acertei, na costa de Jutland, na Dinamarca. Que acabou esquecido no acervo do Museu de História da Dinamarca. Décadas depois, entomólogos da Universidade de Copenhague redescobriram o objeto e identificaram uma nova espécie de mosquito preservada na resina fóssil, que viveu há cerca de 40 milhões de anos atrás, e nunca antes descrita pela ciência. Olha que incrível. Então acertei, o bicho parecia um pelão, um mosquito, né? E estava no âmbar. Nem tinha lido a notícia, estou lendo aqui com vocês agora. O estudo, publicado na revista Scientific Reports, deu à nova espécie o nome científico de Robsomia Henningsen, que é em homenagem ao colecionador que encontrou o âmbar. E esse nome eu sempre enrolo, esse nome científico nunca foi bom. Vocês podem rir de mim, não estou nem aí, tá? Robsonomia Henningense. Eu acho que é mais ou menos isso. Atualmente, o gênero Robsonomia é encontrado apenas em Okahai, no Japão e na Califórnia. A descoberta da nova espécie do mosquito na Europa representa a primeira evidência desse gênero no continente. Os pesquisadores consideraram a nova espécie um elo perradito. Entre aspas. Abre aspas agora. Esta é a primeira vez que alguém encontra um fóssil de mosquito desse gênero, que acreditávamos que vivia apenas no Japão e na América do Norte. A descoberta demonstra que esse tipo de mosquito também foi difundido na Europa e nos dá novas pistas sobre a distribuição do mosquito na Terra. Fecha aspas. Afirmou a Alicija Petitsnáxica. Nossa, não é esse pioroso. Desculpa aí, a pesquisadora da liberdade de Copenhague. Não sei se citei o nome dela certo, mas é o nome meio complicado mesmo. É incomunicado. Apesso novamente. Até agora, a distribuição desse gênero de mosquito é um tanto estranha. Já que muitos milhares de quilômetros separam essas espécies. Portanto, faz sentido ter o encontrado na Europa, que fica aproximadamente a meio caminho entre o Japão e a América do Norte. Fecha aspas. Acrescentou a pesquisadora. Além disso, o estudo estima que o mosquito viveu em florestas de pinheiros na Escandinávia entre 35 e 40 milhões de anos atrás, antes de ser preso em resina e transportado para o Mar do Norte, por rios e galerias da Última Era Glacial. É uma estimativa. Talvez isso aconteceu ou talvez não. Deixa eu tomar uma rapidinho, peraí. Muito bem. Então, como vocês viram, é um mosquito em âmbar, preservado em âmbar. Temos exemplos aí do Jurassic Park. Sim, eles existem, esses mosquitos, para as outras espécies. Mas o interessante desta espécie é que se achava que ela só encontrava no Japão e na Califórnia. Isso, na América do Norte. Bom, como isso é possível? Uma espécie que foi descoberta na década de 60. Se eu estou errado, pelo colecionador dinamarquês, encontrou um raro âmbar e tal e ficou esquecido na cena. Bom, ficando uma maneira geral do que até hoje eu tive experiência em museus, como isso pode acontecer? Vou citar um exemplo. Eu fiz um trabalho no museu com uma ex-namorada minha. A gente fez um levantamento de um inventário de espécies de aves que estavam taxidemizadas nesse museu. Nesse levantamento, a gente estava fazendo a lista, as espécies estavam ali. Tinha uma outra moça, uma outra pesquisadora, que estava fazendo um inventário também, mas só que de insetos. E olha, você vê que interessante, porque isso tem um pouco a ver com esta reportagem. Nessa pesquisa, ela mostrou para a gente uma caixa que tinha alguns insetos, que estavam fixados em alfinetes, pequenos alfinetes, numa caixa com isoportos mais. Mas aí, como eu sou curioso, eu vi que alguns alfinetes estavam sem nada. Eu perguntei para ela, uai, por que os alfinetes não têm nada? Ah, porque insetos ficam preservados em só o exoesqueria deles. Se tem um ataque, por exemplo, de traças ou coisa do tipo, vai comer o bicho todo. Então, não sobrou nada do bicho. Mas, o que é o pior disso, dessa história? É que além do inseto não existir mais ali, não saber qual é, ou alguns outros que ainda estavam com pedaços, não tinham identificação. Ou seja, olha para você ver que perigo. Aquela espécie que foi totalmente comida sobre o sol alfinete dele, ninguém vai saber mais que bicho que é aquilo que é, sumiu e desapareceu no tempo. Talvez era uma nova espécie. E insetos em museus, sim, claro, tem muito mais deles. Porque insetos é fácil de coletar. Eu mesmo coleto alguns insetos. Tecnicamente, já faz muito tempo que não pego alguns. Tem alguns aqui, tem um vídeo aqui no canal, quero deixar lá dentro, já tenho falando somente sobre a caixa de insetos, minha caixa de insetos, vou deixar aí no card ou na descrição. Eu sempre coleto insetos, tem abundância. Então, imagina um museu. Por isso, o motivo, que ela foi esquecida. Chega muitos exemplares, insetos ali naquele museu. Aí ficam lá. Não tem identificação, não sabe qual espécie é, e vai ficando. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí demora esse tempo todo para descobrir qual espécie que é. E insetos, você sabe que tem uma grande quantidade, mais do que passarinho, mamífero, que jabuti, que répteis, que por aí vai. Inseto tem muito mais. Então, o motivo dessa nova espécie de inseto, de 40 milhões de anos, ter sido esquecida e foi descoberta, é um dos motivos que eu acredito que seja esse. Que a espécie ficou lá. Ninguém foi pesquisando e, com o passar do tempo, chegou um pesquisador, olhou, falou uai, essa espécie aqui está diferente, vou ver que espécie que é. Tentou olhar, viu no claro lá, de insetos e tudo mais, e chegou que a conclusão, que era uma nova espécie, super interessante, não é mesmo? Então, como eu disse, é aquela história que eu contei, eu vivi isso, e era um problema, né, que essa aqui, pelo menos, existia lá, e estava lá, preservada no âmbito. Agora, as espécies que aquela pesquisadora estava olhando, de insetos, da caixa, só tinha um alfinete, e alguma não tinha nem identificação. Ou seja, já era, se fosse uma nova espécie, e aí, não tivesse interessante, poderia ajudar alguma coisa, não só para nós humanos, mas também para completar o lado dos insetos do passado, né, mas alguns insetos ajudam, sim, muito, o controle de pragas, e entre outras coisas. Então, garoto, amigo, jovem e gafanhão, está aí um grande exemplo, incrível, de uma nova espécie esquecida, que sim, é provável. Em vários museus, terem espécies escondidas até hoje lá, que ninguém sabe qual é, que pode ser uma espécie nova. Então, se você é um pesquisador, que está em museus, que trabalha em museu, vai dar uma fuçada aí, o tempo livre que tiver, talvez você descobre uma nova espécie. Então, se você chegou a ver aqui nesse vídeo, claro que você, caprichou no like, e acendeu no like, para ajudar a gente a subir o canal cada vez mais, que eu vou trazendo conteúdos assim sempre, sobre novas espécies agora, do quadro novo no canal. E também, continua vendo os outros vídeos aí, que eu vou gravando quando eu estou fazendo minhas trilhas, aventuras, e entre outros. Capricha no like, e inscreva-se no canal, se não é inscrito, sininho ativado, para receber os futuros vídeos. Então, eu vou ficando por aqui, com o inseto descoberto, no museu antigo, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço, e até a próxima.